Hoje a gente vai falar de um assunto que a mulherada está postando muito e pedindo aqui, que é mulher mais velha com homem mais novo. Eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Sabe que eu sempre tinha preconceito com isso? Não que eu olhasse e visse, ah, não acho isso certo, acho uma depravação. Nada disso, não é isso. Mas eu tinha preconceito comigo. Porque eu achava que se eu fosse ficar com um homem mais novo do que eu, que eu ia me sentir muito insegura por ser mais velha que ele, que ele ia preferir uma mais nova. Eu tinha essa insegurança, até que isso aconteceu. Eu acabei me relacionando com uma pessoa mais jovem que eu. E é óbvio que eu fiquei com uma insegurança, mas eu notei o seguinte, que depois que acabou com essa pessoa, que eu me envolvi com uma pessoa bem mais velha, eu cheguei à conclusão que a insegurança com a pessoa mais velha também existia. Então existia com a pessoa mais nova, a pessoa da mesma idade que eu, ou a pessoa mais velha com o saco no joelho. Tanto faz, gente. Independente da idade, o problema era comigo, o problema não era com relação a outra pessoa, ou com relação à profissão dela, não era. O problema era eu comigo aqui, era uma insegurança comigo. Eu achava que eu ia parecer mais velha, ou ia ser muito mais nova, e a pessoa ia nascer tão interessante. Quer dizer, era um problema de autoestima mesmo, era um problema de visão. Ou seja, essa questão de idade, assim, vamos separar aqui. A questão de idade, digo assim, até uns 10, 12, 13 anos, não faz grandes diferenças. E dependendo do tempo também. Agora, por exemplo, você pega uma mulher de 60 com um rapaz de 20, é claro que, primeiro, a sociedade vai estranhar. Óbvio, e vai falar. Aliás, para a sociedade falar, não precisa de muito, né? A gente pode sair na rua com uma burca, que a sociedade vai falar. Vai ser sempre alguém que vai apontar o dedo para a gente e vai nos julgar. Óbvio. Agora, a gente não pode deixar também de lado de falar da questão dessa diferença grande de idade que existe, diferença de tempo, diferença de vivência. Porque, afinal, uma pessoa de 60 anos passou por muito mais coisas que uma pessoa de 20 não passou. Então, por exemplo, normalmente uma mulher de 60 anos, ela já casou, ela já teve filho, ela já foi insegura por um monte de coisa, coisa que uma pessoa de 20, às vezes, não passou. Nunca casou, não teve filho, talvez queira isso. E uma mulher de 60 anos não vai querer casar mais. Ao menos não aquelas que a gente, que eu estou acostumada aqui a falar, eu já sei que elas não querem mais casar, elas já passaram por isso, elas já cumpriram tabela. Elas querem só namorar, elas querem uma coisa leve. E, de repente, um cara de 20 quer casar, quer ter filho, quer passar por tudo, por todas as etapas. Então, isso talvez pode criar um conflito aí. Mesma coisa, o contrário. Um homem muito mais velho que se relaciona com uma mulher muito mais jovem. Primeiro, a chance dela querer experimentar outros homens é imensa. Então, a chance desse homem tomar um par de chifre é enorme. Vamos combinar aqui. Segundo, ela também vai querer casar, vai querer ter filho. Será que esse cara vai querer? A filha já casou, já teve filho, já fez vasectomia. De repente, vai começar tudo de novo. É claro que a gente vê muitos homens revetendo a vasectomia, ou fazendo uma fertilização in vitro para essa mulher ficar grávida. Mas é a minoria, não é a maioria, gente. A maioria não quer. E também não tem paciência para certas briguinhas de ciúmes, de insegurança. Eles não têm mais. Então, é claro que essa diferença grande de idade, não vou dizer aqui que ela não tem um peso. Ela tem. Ela tem, sim. Agora, o que eu vejo também que mulheres, quando elas são bem seguras, bem certas daquilo que elas são, daquilo que elas querem, essa diferença de idade não importa. Aliás, se o cabra bem mais jovem não se adequar àquilo que ela é e àquilo que ela quer, ela manda andar. E aí, sabe o que acontece? Esse cabra novinho, ele fica atrás dessa mulher feito louco. Aliás, ele pira. Eu já vi casos, inclusive, de homens muito mais jovens ficarem completamente descontrolados por mulheres mais velhas, chegando, inclusive, a assassinatos mesmo. Então, tem um descontrole. Por quê? Porque a mulher mais velha, ela sabe como conduzir as coisas. Ela já sabe o que funciona e o que não funciona. Então, para ela é muito simples. Por exemplo, ela consegue manipular um rapazinho mais jovem. A mesma coisa, um homem muito mais velho. Ele sabe o que fazer, ele sabe como agir, ele sabe o que dizer com uma mocinha mais jovem. Então, nesse caso, ela se lasca, né? Gente, eu estou falando de meninas mais jovens que realmente se apaixonaram por esse homem. Eu não estou falando daqueles casos de mulheres jovens que conhecem homens bem mais velhos, casados, e o interesse delas não está genuinamente no amor deles. A coisa delas é outra. Elas estão com vontade e o desejo delas é outra coisa. O interesse delas está em outra coisa. Eu não estou falando disso. Isso eu acho uma baita de uma sacanagem. Você destruir um relacionamento por conta disso. Eu não estou falando desse lado aqui, tá, gente? Eu estou falando de um homem solteiro, divorciado, de 60 anos, ou viúvo, que conhece uma menina extremamente mais jovem, de 20, de 30, de 30 e poucos anos, enfim. É disso que eu estou falando, tá, gente? Depois, se vocês verem, eu faço um outro vídeo só falando dessas merdas de relação, que acaba o casamento, porque a fulana quis dar o golpe no cara e deu mesmo, como a gente viu que acontece. Depois eu faço um outro vídeo só disso, tá, gente? Eu vou misturar aqui o foco. Mas a questão toda é que realmente essa diferença muito grande, isso pode impactar, dependendo da mentalidade da mulher e dependendo da mentalidade do cara. Se ele for muito imaturo, ele vai ficar maluco. E também tem aqueles uns, que agora eu vou falar aqui, que eles só gostam de mulheres mais velhas. Se você analisar a vida sentimental dele, ele só se envolveu com mulheres mais velhas. Ele pode até ter tentado alguma coisa com a idade dele um pouquinho mais nova, não dá certo, não dura nada. O negócio dele é mulher mais velha, ele gosta de mulher mais velha, vai entender. E tem mulher também que só gosta dos novidos. E agora? Qual que é o problema de uma mulher gostar de um homem mais jovem? Vou falar da minha mãe. Mãe, você será trazida a baila neste vídeo. Minha mãe é um papa anjo. Tô brincando. A minha mãe é seis anos mais velha que o meu pai. Você não diz. Aliás, meu pai parece ser mais velho que a minha mãe. Mas ela é seis anos mais velha que o meu pai. E se dão super bem, sempre se deram. Nunca teve problema nenhum com relação a isso. Não teve, gente. Eu conheço várias pessoas, várias mulheres que são bem mais velhas que o homem e estão casadas há muito tempo, estão muito felizes e o relacionamento vai muito bem, obrigada. Então, eu acho que a gente tem que aprender a lidar com isso e aprender a lidar com a nossa visão. Porque, de repente, a tua visão, a tua insegurança é a mesma que a minha, a mesma que eu tinha. Que eu achava que se eu fosse me envolver com uma pessoa mais jovem, eu ia me sentir muito segura. Até que a hora que eu percebi, dei por mim, que o problema não era a idade, que eu me sentia insegura de qualquer jeito. Com o novo, com a minha idade, eu mais velho. Então, eu acho que tudo é uma questão de visão. Visão de quem você é, daquilo que você merece, daquilo que você quer. E aí, sim, você conduz a tua vida. Tá bom? Um beijo pra vocês e até amanhã.